parece que é a máquina gabinete as entradas USB já tem o HDMI as entradas que eu falei pra você azul, 4 mais 2 embaixo normal fonte ó da 710 que eu falei pra você ligar aqui pra você ver ó o barulho que vai fazer ó, desliguei aqui atrás aqui, ó ó, tá ouvindo? ó, é fonte ó é fonte tá vendo? tem que trocar essa fonte, cara ele tem um, tipo um turbo que aciona ó, a placa dá, tem computadores às vezes eu coloco essa aqui, ó vou lá vamos ver o cenário aí por enquanto até ligar coloquei essa luzinha piscando aí que era de uma caixinha de som tava ali em cima já sumiu o mouse eu usava esse mouse aí ó aí eu mudei pra esse aqui tem hora que ele demora um pouco tem hora que não mas é, é muito programa ser bem-vindo assim eu já até acostumo já até acostumo aí os programinhas alguns que eu uso que eu deixo aqui, né Steam lá no começo o CTS os jogos aí depois vem o Crys aqui depois vem a parte de edições e depois a parte de ouvir música ver vídeo ele no iniciar ainda tá carregando na verdade ele ainda tá carregando né tá conectando ainda ó conectou a internet vai ficar verde aqui então ele ainda tá fazendo as atualizações já apareceu ali já o medidor ele tava mais rápido antes aqui eu ando fazendo as coisas mas tá aí ó já atualizou aqui é o passarinho aí passarinho não dá pra pegar o zoom certinho esse é o menu mas é isso aí máquina é essa aqui propriedade tá com 8 8 de RAM AMD A8 tá vendo tá aí e o HD meu computador HD tá isso aí ó repartição outra repartição que é um tera e depois mais outro tem coisa hein tem coisa pra caramba e a plaquinha de vídeo tá ali embaixo ó pequenininha é da ela tá guardada em uma caixa lá em cima mas é uma depois eu mostro pra você tera